E aí, finalizando, tá? Sempre... Você pode usar esse bote, virando para a escola, tá bom? Acho que é uma vez que todo mundo aqui... Todo mundo usando, né? E quando você faz assim, ó... Tá muito legal, né? Tá bonito, mostra o bote... Pegar no secador... Está abrindo... Aí, ó... Ele fica... Mostra o corte, né? Fica lindo... Olha só... Né? Mesma coisa aqui, ó... Tá? Beijo no coração de vocês... Continua aí assistindo meus vídeos... Dando uma curtida... Compartilhe com suas amigas, tá legal? Em breve, novo vídeo aí... Conforme vocês vão assistindo... Vão gostando... Eu vou fazendo mais vídeos... Que aí eu vou ficando contente com vocês... Tá bom? Então, um beijo... Assim que tiver tudo... Certinho aqui na nossa reforma... Vou estar postando para vocês também... Tá bom? Então, em breve... Muita, muita, muita... Muita novidade para vocês... Beijo no coração de cada uma de vocês... Que tá aí assistindo meu vídeo, tá? Caiu de paraquedas aqui... Porque eu tenho poucos inscritos... Mas dá um like... Ajuda aí... Nosso canal a crescer... Tá bom? Posto um abraço no coração de cada uma de vocês... E, ó... Em breve, nosso salão vai estar... Mega bonito... Por enquanto... É uma salinha... Mas, ó... Já tenho minhas maquiagens... Já tenho minhas coisinhas... Já tô juntando tudo em meus produtinhos... Em breve vai estar, ó... Lindo... Pra nós... Ficarmos todas lindas... Beijo no coração, tá? Olha aqui... Que eu esqueço... Dá um beijo... Não se esqueça, tá bom? Deixa eu dar um joinha aí no nosso canal... Beijo... Forte abraço!